E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um gameplay pra vocês digital aqui no canal. Eu, Carlos Couto e Eric Tex nos juntamos pra jogar Paris, esse jogão dessa dupla de designers que eu sou assim ó, fã de carteirinha, que é o Rolf Gunn Kramer e o Mikael Kisne. O Paris já tá chegando no Brasil, ele vem pela Grock e desde que eu vi o anúncio dele no financiamento coletivo lá na gringa, no Kickstarter, eu já tinha vontade de comprá-lo. Só que com esse dólar do jeito que tá, ia sair uma pequena fortuna trazer uma cópia pra cá. Então eu meio que deixei de lado e fiquei muito feliz quando soube que a Grock ia trazer pro Brasil. Afinal de contas, a gente pode até pagar caro por jogo aqui, mas só o fato dele já tá aqui, não tem que ficar com aquela espera de taxa, de ir no alfândega, de ir no correio, de chegar na loja, pegar e comprar, já é muito mais maneiro. Mas antes de começar o gameplay, eu quero falar o seguinte pra vocês, o Aftermath tem um plano de apoio no PicPay pra se você quiser apoiar a nossa criação de conteúdo. Você pode ir lá no PicPay, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos disponíveis que você já entra no nosso grupo do WhatsApp e participa de sorteios mensais. E no mês de dezembro, a gente vai ter a mega da virada do Aftermath. Todo mundo que é apoiador do PicPay vai participar de um sorteio de um cupom de 700 reais. É isso mesmo, 700 reais pra você poder comprar o jogo que você quiser. Então se você tava na dúvida entre virar apoiador do canal ou não, esse é o mês pra você virar. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, a Turnos, que faz a bolsa irada, que eu sorteio todo mês aqui no canal pra quem é apoiador do PicPay. E a Gorila 3D, que imprime vários componentes pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa e que também fornece cupom mensal pra gente fortalecer os nossos apoiadores. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E eu queria lembrar que esse vídeo é um recorte do gameplay original que rolou nas nossas lives, lá na plataforma Roxinha. Que esse vídeo tem mais de duas horas de duração, então eu tive que dar uma editada, um corte ali, só pra você entender como é que funciona o início, o meio do jogo e a pontuação final. Entender como que o jogo funciona. O vídeo inteiro você só vê nas nossas lives, lá naquela plataforma Roxinha. Que inclusive nós estamos com uma ação solidária, todo mundo que fizer doações durante as nossas lives, todo o dinheiro arrecadado será revertido como uma instituição de caridade. A gente tá lá com o trackzinho, onde você doa, o track aumenta e esse valor vai ser doado agora no final do mês de dezembro. E todo o valor que você doar vira pontos de fidelidade. Quem acompanha as lives sabe como é que funciona isso, muita gente já pegou o seu jogo só de assistir as lives do Aftermath. Então se você ainda não segue e nem é inscrito no nosso canal lá na plataforma Roxinha, vai lá, procura por AftermathBG, segue a gente. E se você tiver aquele seu Amazon Prime, já deixa o nosso Primezinho lá, já fortalece a gente, que é gratuito pra você, mas ajuda a gente absurdamente na criação de conteúdo. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, curte e compartilha pra ajudar a divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, bota uma máscara, vamos pro gameplay. A primeira coisa é pegar um prédio, vou pegar daqui. Dá um flip. Esse é da... Batingoles. Batingoles é aqui. Pô, prédio de oito, o prédio de oito é carão. E aí eu posso colocar uma chavinha minha em algum lugar. Eu vou colocar minha chavinha em batingoles mesmo, que me dá seis moedas. Ó, o McFruz disse aqui, qual é o... Por que de deixar escondido as chaves e as moedas? Por que você não sabe a quantidade de chaves do cara nem a quantidade de moedas que uma loja? E a chave define muito o controle de área, cara. Porque você vai ter que gastar essas chaves pra conseguir entrar nos lugares. Então, tipo, você consegue deixar escondidinho ali e o cara não ficar te marcando, né? Tá recebendo o Tuskin pra ensinar a jogar a expansão. Eu acho que tem duas chaves extras aqui, tá vendo? Sim, você deve ganhar em algum momento. Baroni, ele explicou assim, que quando você vai subir de um prédio pro outro dentro do mesmo bairro, você só paga o desconto. Pode ir o próximo. Caraca, ficou uma moeda embaixo do tabuleiro. Cara, vamos fazer pela ordem que tá aqui. Aqui pra mim tá azul, tá Cacá... Não, não, é aqui pela mesa. Tá o Cacá, tô eu do lado aqui, né? No sentido do horário, não é isso? Isso, agora é o branco. Então sou eu, então sou eu. É, Cacá, tu botou uma chave e pegou aqui do... Do... Byton, 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 byton... Eu vou de Paris Saint-Germain. Eu vou de Saint-Germain, Paris Saint-Germain. Tô tentando botar minha moeda no lugar. Paris Saint-Germain é 5. Cadê o Saint-Germain? Cacá, tu pode ligar aqui na... Na paratinha aqui, o turnbases. Coloquei o... Fazer o quê? Aqui no cantinho tem uma parzinha. Ah, não, não vou ligar nada não, cara. Vai dar merda. Deixa, deixa quieta, a gente passa. Não, próximo é você. Melhor. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Eu botei aqui, eu botei aqui o restaurante. Aí minha aproximação é botar uma chavezinha minha lá. Isso aí, botou onde? Botou aqui no... Não, não. Você coloca no banco. Calma, gente, calma, gente. Calma, calma. Ah, pra ganhar dinheiro. Se você tivesse, por exemplo, se você já tivesse os 5 de grana, você poderia colocar ali. Ok. Mas no caso não tem, então eu pego 4 aqui. Peguei 5 pra cá, devolvi um pra cá, mandei um pires 3D. Tô vendo esses pires aí. Vai lá, vai lá, Eric. Tem uma parada aqui, os prédios mais baratos, eles dão coisas também quando você constrói, se eu não me engano. Fala. Os prédios mais baratos, eles vão te dar avanço na trilha de bônus. Eduardo Dória, obrigado pelo sub, meu cumpade. Seis meses junto, daqui a três meses nasce o nosso filho. Juliano, é uma boa. Podemos pensar nisso aí. O Juliano sugeriu da gente jogar depois, hoje não, né? Mas mais pra frente, o Village com a expansão Tuscan, pra galera aprender a jogar. Podemos ver. Podemos estudar. Qual o Village? É, o Village não, perdão. O Viticulture com a expansão do Tuscan. Cara, eu sou louco pra jogar o Viticulture, eu nunca joguei. É, o cara nunca jogou o Viticulture, a gente vai resolver essa parada dele. Agora, com a expansão, só pode ser pelo Tebotopia, porque não tem ela na Steam digital ainda. Só aqui no Tebotopia. Pode ir pra cá. Então, teria que ser até o final de dezembro, que é quando ele tá liberado a parte gratuita aí. Deixa eu fixar aqui a câmera, pra ficar mais fácil. Tá. Então, vou pegar um... Village, blablabla. Eu vou em blablabla porque eu tô com a chave lá. Ah, ó, viu? Prédio 4. Em blablabla. Em blablabla. E aí, eu vou com a minha chave em blablabla. E aí, eu vou com a minha chave em blablabla. Basta no banco? Vou pagar 4, ó. Paguei aqui 5, peguei 1 de troco. E peguei uma madeira. Uma madeira. Beleza. Ah, não peguei meu dinheiro aqui. Que foi mal. 4 de dinheiro. Pires, pires, pires. Começou. Me tem um pires aqui. Me tem um pires aqui. Vou mandar um pires, pires. Ó, vou devolver um aqui, ó. Pegar um de 10. Opa, não. Pera. Peguei um 5 aqui. Cara, mas era eu que tinha que jogar. Ah, não, não. Já fiz só a trácula. É, é. Agora sou eu. Vou de San Germão de novo aqui. San Germão no 8. É... A minha chave já tá ali no banco. O que que eu faço agora, Kaká? Aí o que que você pode fazer? Quem foi que botou essa chave aqui no... Estou eu. Mas... Ah, porque tu botou o banco no 2 aqui. Tá bom, tá bom. Beleza. Aí o que que você pode fazer? Você pode colocar uma chave em outro banco qualquer. Uhum. Ou uma chave em... No... No arco do triunfo. No arco do triunfo, qual é a vantagem na chave do arco do triunfo? Você vai colocar... Você pode colocar ela na hora de comprar um prédio em qualquer bairro. Entendi. Essa chave que tá no banco da San Germão, você só pode comprar prédios em San Germão. É isso. Entendi. Tá, eu vou colocar no arco... Lá no arco. Tá? Agora só uma pergunta. Eu ganharia 4 dinheiros agora não, né? Porque eu não botei lá, né? Não, você não ganharia não. Agora o que eu posso fazer é gastar dinheiro pra pegar um recurso, não é isso? Não, você pode... Não, não tem recurso disponível agora. O que que você pode fazer? Pegar uma chave... O aluco não tá aberto aqui, pô? Não, você só tem recurso quando você compra aquele prédio. Tá, tá. E aí, por exemplo, o próximo prédio que eu gastar e gastar recurso, ele vai ficar disponível pra outra pessoa comprar. Tá. Tá, então eu vou pagar 5 aqui, ó. E a chave do Champs Elysées vem pra cá, do arco do triunfo vem pra cá. É isso? Isso aí. Beleza. E aí você ganha esse ferro aqui. Isso aí. Vai pra você. Vai pra mim. O mármore vai pra você. Escondidinho. Isso aí. Malocadinho. E aí você põe sua chave aqui. Ah, essa chave branca tá ali. Essa chave branca quase não dá pra lá. É, a branca vai ser foda. Eu tava quase não olhando o marcador de pontos ali. Ó, calma aí que o barulho botou aqui. A chave pode pôr em qualquer lugar. Não precisa ter colocado o tile lá. Não, sim. Você também podia mover sua chave para 2, por 2 e começar a subir em São Germão. Como assim mover por 2? Eu não entendi. Não, é. Você poderia começar pelo prédio 2. Hum, entendi. E depois pagar só 3 pra ir pro 5. Não entendi. Mas eu teria que pagar 2 de qualquer jeito, né? Qual seria a vantagem? Pegar o recurso daquele menor também. Não, porque você não teria que ter um avanço no bônus. Pô, então vamos fazer essa parada na moral. Vamos fazer essa parada na moral. Então eu gastaria 5 de qualquer jeito. Mas eu andaria esse bônus aqui, né? Isso aí. Não, você não gastaria 5 de qualquer jeito. Você vai gastar 2. 2, depois 3 pra vir aqui pra cima, né? Sim, sim. Por exemplo, se o Eric pagar 5 direto, ele pode vir pra cá. É isso. Hum, aquele bônus, eu mando 2 aqui em cima, não é isso? Não, aqui você anda quantas... Aqui na trilha de bônus, você anda quantas você quiser. Só que você só anda pra frente. Tá, então eu vou fazer isso. Eu vou pegar 3 dinheiros de volta aqui, ó. Vou pegar 3 dinheiros de volta. Vamos fazer a parada na moralzinha, pra não dar ruim. Aí você pega um prestígio cinza. Beleza. Esse prestígio cinza que tá aqui do lado. Vem pra cá. E aí você pega o seu maluco aqui e coloca em algum tile de bônus. Não, mas aqui não tem... Ah não, isso aqui é a pontuação que vai andar, né? A pontuação a gente vai ganhar nos prédios mais caros, prédios de 8 ou em outras paradas. Meu carinha vai pegar o 3 dinheiros. Aí você pega o bônus. Não, você pega o bônus e põe o teu carinha lá. Aí ninguém... Beleza. Esse bônus já era. Tá. Mas eu posso pegar os outros bônus depois, né? Pode, você vai andando agora. Beleza. Valeu, vai lá. Isso aqui qual é? Isso aqui qual é? Isso aqui qual é, Barone? Isso aqui qual é? Mano. Só uma... Não joguei errado, mas era melhor pegar essa paradinha. Tá certo. Quando a gente mover a chave, seria a minha segunda ação possível? A primeira é colocar o tile, a segunda é colocar um prédio. A segunda é colocar uma chave no banco ou no arco do triunfo, mover a chave para pegar um prédio ou pegar a bandeirinha se já tiver todos os prédios no tabuleiro. Então assim, o Fabrício ele colocou uma chave e moveu ela no mesmo turno. Não, eu não fiz isso. Esquece o arco do triunfo. A minha ação não foi botar no arco do triunfo. A minha ação foi colocar na paradinha de dois ali. Não, pois é. Então você tem que pegar essa chave de volta. Por quê? É, porque... Porque ou você coloca ou você... Ou você coloca no prédio, move o que estava no banco para o prédio. Entendi. Ou você coloca uma nova chave no tabuleiro. Tá, então beleza. Então eu movei ela no banco. E se é bom que libera espaço no banco eu posso botar e pegar mais quatro dinheiros. Exatamente, exatamente. É isso, é isso. Pega a tua chave do banco aqui. Para tu não ficar confuso depois. Juliano, não joguei o mariposas, cara. Não joguei. Vai lá Eric, é tu. Pega o prédio. Sou eu. Vamos lá, pega a tua chave. Pega o prédio. Quais são disponíveis. Pega a tua chave? Pega a tua chave. 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 Pega o chave. Claro, tá dando 5 E o Azulzinho Azulzinho dá 3 Melhor é o 5 Então, vamos de verdinho Cadê verdinho? Só que, ó só, você não precisa colocar A chave no lugar Onde você colocou o tile Você pode colocar o tile, sei lá No de 2 e botar a tua chave Aqui no bairro que dá 7 Não tem problema Só que vai ficar mais difícil depois de você Mover tua chave pra algum lugar, entendeu? É isso Sim Então assiste Não, mas tudo bem Não, é só colocar em cima Que ele vai pertinho É magnético Eu vou botar aqui mesmo Vou pegar 5 5 5 Isso aqui é 5 E agora eu poderia mover uma chave Não, porque você já colocou uma chave Show, beleza Então partiu Vai Cacá Então já tem 3 8 9 de grana E vou construir O bregalete aqui Ó, meu bonequinho não tô lá pra 17 Ó, construí um landmark aqui Vou andar com a minha chave pra ele Niki Eu andei minha chave pra ele Niki Ah Eu tenho que gastar um mármore Gastei um mármore também Mármore Niki eu andei a chave do lugar pra ele Eu vou gastar 3 prestígios bronze E andar 9 pontos Então eu vou pro 14 Foi Foi? Tá Foi E ó, tem um mármore dando mole Mármore dando mole Olha que 3 É, isso é importante Quando gastar os recursos Botar ali no meio Pra gente saber que tem recursos Que pode ser comprado É, eu comprei o negócio Usando um bônus Eu não comprei com recurso Porque eu sou escroto 3 Tá aqui 2 5 É, gostei Gostei desse planejamento Que eu fiz aqui Na minha cabergação Caraca Eu me roubei no turno anterior Não, no turno anterior É Eu podia ter gastado dinheiro aqui Pra poder andar numa trilha Não andei Caralho Vamos embora Foda-se Aqui eu vou andar aqui Vou gastar 1 Pra vir pra cá Vou gastar mais 2 Pra poder andar na trilha Olha lá Beleza Esse marcador Vem pra mim Esse marcador Vem pra mim Bom dia Vamos lá Garotinho Isso Total Vou meter uma chave aqui No 6 Ah não Mas peraí Ou eu coloco a chave Ou eu ando a chave Isso aí É cobertor curto Pra caralho Isso é muito bom Ele é muito cobertor curto Olha só Tô pagando 2 De dinheiro aqui Pra fazer o upgrade Aqui ó Do 1 pro 3 Vou pagar 2 E pago mais 2 Pra usar o bônus E aí Eu vou pegar Esse seguinte aqui E aí Agora eu posso usar Um tile da minha mão Ou é o opcional O tile você pode usar Em qualquer momento Então eu vou usar Um tile da minha mão Aqui Ó Esse tile 17 Deixa eu pegar Qualquer tile Tá Tá Vou pegar Esse aqui Que dá ponto Por prédios 3 Pode ir Eu sou só Arrumando a porra da mão Aqui Eu vou Botar uma chave nova Aqui Pegar 6 de grana E vida que segue Pode ir Fabrício Tá Eu não consigo ver Agora Quanto é que custa Ah tá Tá Beleza Eu tenho isso Tá Opa Já rolou um landmark Aqui Rapaz O landmark Você tem que trocar As estrelinhas na hora Não é Kaká Você troca Ah não faz zona Cara Por que você tá mexendo Eric Caraca Você acaba de cabeça pra baixo Tava de cabeça pra baixo Tava de cabeça pra baixo Tava certinho Por que você mexeu Tira a mão do meu do landmark Não, 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 tá tranquilo Quando você tiver a chave lá Você É Ô Kaká Me explica uma parada Me explica uma parada Quando tu criou o landmark Kaká Você tem que gastar As estrelinhas pra ganhar a pontuação O ideal é que você gaste logo na hora Porque senão você só vai gastar Você só vai gastar Quando se criar um outro landmark E aí você pode Você pode pegar inclusive os de baixo Tá Como assim Você pode gastar os landmarks Da fila inteira Entendeu Eita Eu vou gastar Mesmo que tenha a chave do amiguinho Mesmo que tenha a chave do amiguinho Tem lá no exemplo Ó vou pagar um aqui ó Vou pagar um aqui Pagar um aqui Pra ir pra lá Aí vão andar aqui no track Vou pegar esses dois recursos aqui Pode ir Não, mentira Você usa o seu Ah tá Pode ir Mentira Vai lá Usa aí Joga aí Acabou a bandeirola né Acabou Meio milhão de técnicos de espectadores 325 mil pessoas Cara Olha só Não tem muito o que fazer Que diabo você tá fazendo Passa logo É cara Não tem o que fazer Não tem o que fazer Eu passo Isso Obrigado Pronto Passe aí também Acabou Acabou Carai maluco Agora tem que fazer a pontuação Pra cada paradinha Então vamos lá Tá Fazer umas contas Antes tem o tile de final de jogo Que é legal pontuar logo Que aí já Ah Perdão 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 Ai que cacete Vou trocar tudo que eu tenho aqui por dia Pronto Porra Não Isso não precisa Não faz diferente Não vai virar ponto Não faz diferença Vai virar ponto Eu tenho uma porra que me dá ponto E tu não baixou a parada A mão tava escondida Eu não tava vendo Então eu ganho 4,8 Com 7 11 Pronto É isso aí 6,77 Caralho maluco Vamos lá Eu gasto meu tile de final de jogo Ganho 25 pontos Tem um tile de final de jogo também Eu tô no 58 com 25 Dá 83 Ah tinha essa porra também Você tem quantos prédios diferentes? Eu tenho Calma aí Anda caralho Deixa eu botar isso aqui Ah Portinha Portinha Livrinho 2 Grossa 3 Livrinho 3 Caminha 4 4 prédios diferentes Na verdade 5 Porque você tem um landmark Eu tenho 15 pontos Landmark conta? Conta É o cineminha Ah Então tá bom 15 da 92 Tá Agora Pontuação por cada Cada coisa Aqui em São Goban São Goban O Eric ganha 12 92 com 12 Da 102,114 114 12 É 114 92 com 12 92 com 12 Dá 104 94 Volta aí Volta aí Volta aí Eu fiquei em segundo Eu fiquei em segundo Ganho 6 6 83 83 83 com 6 89 Fabrício ganha 3 Fabrício ganha 3 Vou virar aqui pra gente ver que isso já foi pontuado Isso Isso Não é Não é Não é Não é Não é Não é Aqui quem tá ganhando é o Eric de novo Ganha 10 Oi 10 aí pra pessoa de 14 Bota o aplicativo Eu fiquei em segundo com 5 Que é pelo Playstation É Só ligar um Playstation O cara tira muito 5 Ganha 2 Fabrício 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 ganha 2 Aqui eu tô ganhando Aqui você tá ganhando Aqui eu ganho Aqui eu ganho Aqui eu ganho Faz 18 18 67 com 18 85 85 85 85 Eu faço 9 94 com 9 103 83 E o Eric faz quanto? O Eric faz 4 1, 2, 3, 4 Próximo Aqui eu ganho também 20 Aqui você ganha também Faz 20 85 95 105 85 Eu faço o segundo com 10 Vou pra 113 E o Eric faz mais 5 Faz um teste Acabou Acabou essa pontuação? Acabou essa pontuação É pelo meu mesmo É o X O Eric ganhou com 120 Fala Beto Obrigado pela raid meu querido Eu ia mandar cara lá Eu ia mandar a raid pra vocês lá cara Estava acabando aqui agora Obrigado pela raid meu pai Muito obrigado mesmo Aperto o boy Foi Foi né TV e vídeo 113 113 Disney É só apertar Muito bom Aí ganhei Muito bom Muito bom Coringa ganhou Muito bom Cara Muito bom mesmo Obrigado